Nós vamos estar tratando não só do financiamento da saúde, como esse outro projeto que trata das carreiras do SUS. No financiamento, vamos estar tratando de qual o comprometimento da União. E junto com isso, todo um sistema de promoção de saúde, garantindo exatamente para onde serão aplicados os recursos que estamos colocando. Tem aí um acordo a ser feito, que é na proposta da emenda impositiva, que a presidenta dispõe a colocar a definição do mesmo que é obrigado os municípios para a saúde, vinculando a que os parlamentares também destinem no mínimo metade do valor das emendas para a saúde. Eu acho que é um bom caminho, até porque ela está admitindo também recursos para custeio, que é uma necessidade dos municípios, principalmente em todo o Brasil.